Atenção para a informação que eu vou passar aqui de última hora para vocês. Essa PEC, se aprovada no Senado, chegará até a Câmara dos Deputados. E atenção, eu, deputado federal André Janones, como deputado federal, estou me comprometendo a vocês que assim que a matéria chegar na Câmara dos Deputados, eu apresentarei uma proposta de emenda a essa PEC. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, com uma excelente notícia sobre a antecipação do 13º salário que foi confirmado e será pago bem antes do esperado. Que diz assim, INSS anuncia data da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Depois de tantas incertezas e questionamentos, foi finalmente anunciado o adiantamento da primeira parcela do 13º salário do INSS para agosto, ou seja, para mês de abril e o mês de maio. Antigamente era pago em agosto e dezembro, só que foi antecipado e vai ser pago no mês de abril e também no mês de maio. O peso da primeira parcela do 13º salário dos aposentados não pode ser subestimado muito mais do que apenas um salário extra. Então, o aposentado e pensionista que está na expectativa de receber um dinheiro a mais, aí já está confirmado para o mês de abril a primeira parcela e para o mês de maio a segunda parcela. Minhas datas de pagamento eu vou falar agora para você. A primeira parcela que eu vou falar aqui é para você aposentado, pensionista, que ganha um salário mínimo. Então, atenção às datas de pagamento para você aposentado, pensionista, que ganha o valor aí de um salário mínimo. Benefício final 1 recebe o seu dinheiro no dia 24 de abril. Benefício final 2 recebe no dia 25 de abril. Benefício final 3 recebe no dia 26 de abril. Benefício final 4 recebe no dia 29 de abril. Benefício final 5 recebe aí no dia 30 de abril. Benefício final 6 recebe no dia 2 de maio. Benefício final 7 recebe aí no dia 3 de maio. Benefício final 8 recebe no dia 6 de maio. Benefício final 9 recebe no dia 7 de maio E o benefício final 0 recebe no dia 8 de maio Agora para você aposentado, pensionista que ganha acima de um salário mínimo Benefício final 1 e o final 6 recebe aí no dia 2 de maio Benefício final 2 e o final 7 recebe no dia 3 de maio Benefício final 3 e o final 8 recebe no dia 6 de maio Benefício final 4 e o final 9 recebe no dia 7 de maio Benefício final 5 e o final 0 recebe no dia 8 de maio